Mas o que nós temos que acentuar nessa data, que é o Dia Nacional da Conservação do Solo, aqui no Tempo e Dinheiro, nós temos um segmento, uma editoria chamado Agricultura Sustentável, comandada pelo Frederico Olive, que está nesse instante em Luiz Eduardo Magalhães, vendo exatamente o que os brasileiros fazem para conservar o solo, porque muita gente da cidade, principalmente o pessoal de esquerda, acha que o produtor brasileiro é maluco, gosta de botar fogo na sua terra, gosta de jogar veneno na sua terra, gosta de matar as pessoas. Isso é um discurso, para não dizer um discurso de ódio, que eles empregam contra os produtores de alimentos que sustentam o país. Então, nesse Dia de Conservação do Solo, nós não só temos que falar da prática conservacionista, como falar também da atitude política que o brasileiro, o produtor brasileiro, tem que ter em defesa da sua terra, do seu solo. Porque senão fica essa narrativa de esquerda canalha, dizendo que nós somos os culpados pelos males do mundo, quando nós somos exatamente a solução. Só que uma solução de direita, uma solução pelo mercado, uma solução pelo mérito, e não pela esquerda, pelo socialismo, por aqueles que querem viver do dinheiro dos outros, aqueles que querem mamar deitado. Por que estou fazendo toda essa abertura? Porque agora eu vou falar com um gaúcho, que é o Almir Rebello, lá de Tupã-Siretã, meu amigo de longa data, que tem uma história em defesa do produtor rural. Essa história, ela passa lá pela batalha da introdução dos transgênicos no Brasil. O Almir já está conosco, ele já está nos ouvindo, mas deixa eu só fazer uma referência a esse gaúcho, com quem nós vamos falar, esse bravo brasileiro. Quando nós precisávamos aumentar a nossa produtividade, e os argentinos já estavam com a soja, a chamada soja Maradona, lá do lado deles, fazendo uma soja diferenciada, uma semente diferenciada, através da soja transgênica, da transgenia, aqui no Brasil, à esquerda, jamais. E lá no Rio Grande do Sul, quando se tentou fazer essas experiências, botaram os policiais militares com baionetas caladas contra os produtores que estavam tentando produzir de uma maneira mais produtiva. E o Almir Rebello, lá em Tupã-Siretã, presidente do núcleo Amigos da Terra de Tupã-Siretã, botou o peito na baioneta. Almir Rebello, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores. Prazer enorme, João, participar desse teu programa. Muita alegria em participar. Eu desculpo, peço desculpas a você, a todos os nossos telespectadores, porque a gente vive no Brasil, está tudo destrambelhado. Eu estou aqui no mato dentro, caiu energia, caiu internet, e nós perdemos uma grande parte dos nossos telespectadores ao vivo. Mas é importante que essa nossa entrevista, o seu depoimento vai ficar on-demand, vai passar para todos através do nosso canal, do Notícias Agrícolas e assim por diante. Almir, o que significa e o que representa para você e para todos os produtores esse Dia Mundial da Conservação do Solo? João Batista, isso é uma história muito mais interessante do que a gente pode avaliar no momento. Por quê? Porque quando a gente... Eu vim para Tupã-Siretã, e Tupã-Siretã que era município de pecuária, e a gente plantava apenas 30 e poucos mil, 40 mil hectares de soja, pelo sistema convencional, a gente tinha, no momento que chovia, a gente lavrava, agradeava o solo, e para a gente produzir uma tonelada de solo, produzir uma tonelada de soja, nós perdíamos 20 toneladas de solo por hectare ano pela erosão. Então, era o maior desastre ambiental que a gente podia imaginar, e a gente nunca viu nenhum ambientalista preocupado com isso, e nós sabíamos que a gente produzia uma média de 25 sacos por hectare, então a gente estava vendo que a Tupã-Siretã ia virar um deserto por causa da erosão. Então, nós estudamos tudo sobre o plantio convencional, as causas da erosão, e, inclusive, tinha cinco causas fundamentais, que era a chuva direto, o vento, a incidência dos raios solares sobre o solo, sem cobertura nenhuma, isso já era chamado de três causas físicas, e mais duas causas mecânicas, que era lavrar e gradear o solo. E não é que com o plantio direto a gente conseguiu eliminar praticamente essas cinco causas da erosão? Então, quando nós fomos buscar o plantio direto no Paraná, que aqui me permita fazer aqui uma referência ao nosso saudoso e imortal Herbert Bartz, que trouxe dos Estados Unidos essa tecnologia, e nós sabíamos que essa tecnologia ia revolucionar o Brasil. Então, nós fomos no Paraná e trouxemos de lá essa tecnologia para o Rio Grande do Sul, e fizemos uma revolução no controle da erosão e no desenvolvimento do agronegócio gaúcho. Por quê? Daí a gente fundou esses clubes Amigos da Terra para discutir esse problema e buscar a solução, fizemos inúmeros eventos, a gente teve inúmeras dificuldades, mas com muito apoio do produtor, muita pesquisa em lavoura, sem o apoio da pesquisa oficial, e nós conseguimos, João, praticamente acabar com a erosão, então a gente se constituiu, enquanto clubes Amigos da Terra, numa entidade ambientalista de fato. Então, quando depois, posteriormente, o passo seguinte ao plantio direto, que acabou com a erosão, foi a biotecnologia, na verdade, o próprio plantio direto também faz parte da biotecnologia, mas a biotecnologia com a transgenia veio e a gente sabia que esse casamento ia dar muito certo, então a gente imaginou esse casamento para revolucionar a agricultura brasileira, como revolucionou em Tupã, Tupã Silvetã, hoje é um município com maior área de soja do estado, com 150 mil hectares, as nossas produtividades aumentaram de 25 para uma média, tomara que aconteça esse ano, de 60 sacos por hectare, isso foi uma revolução, e a gente sabia que ia ser maior essa revolução com a biotecnologia, também nos estados mais do centro-oeste brasileiro, por causa da gente ir trabalhar com os ciclos das cultivares aumentar ou diminuir, e uma série de vantagens nos manejos das culturas com o plantio direto e a biotecnologia que acabou acontecendo, então é essa revolução que está aí, a gente mediu isso, a gente vivenciou isso, João, para e passo, e nós precisávamos muito comunicar isso para a sociedade, conseguimos, e você é importante nesse processo, porque quando a gente assumiu a bandeira do ambientalismo, de fato, controlando o principal desastre ambiental que era do agronegócio brasileiro, que era a erosão, e depois nós misturamos o plantio direto com a biotecnologia, então a gente se constituiu-se com moral quando veio a discussão da biotecnologia para nós discutir com os ambientalistas, por quê? Porque era uma atividade ilegal, aqui, que nós precisávamos legalizar, nós não podíamos discutir legalidades, mas nós precisávamos discutir com alguém para mostrar para a sociedade, e aí os ambientalistas, que a gente já sabia que eles eram o último reduto do comunismo mundial aqui no Brasil, embora a gente se enganou, porque depois a gente descobriu que tem mais o STF junto, então o que aconteceu? A gente teve que discutir ambientalismo para acabar defendendo a biotecnologia que causou essa revolução que ninguém mais vai segurar o Brasil, João Batista. Então hoje, quando a gente está comemorando o Dia Mundial da Conservação de Solos, o Brasil é o país que mais adota essa tecnologia do mundo, e nós não estamos passando isso para o mundo saber disso, nós estamos hoje, apesar de que os números oficiais falam em 30 e poucos milhões de hectares sobre a tecnologia do plantio de jet, na verdade, nós já estamos se aproximando dos 60 milhões de hectares. Os números são extraordinariamente grandes, importantes, e por isso que nós estamos assustando o mundo. Com o controle da erosão, com o plantio direto e todas as vantagens ambientais que vieram, nós agora seremos chamados, João, o próximo passo agora, que nós, amigos da Terra, a ProSoja, notícias agrícolas, essa nossa discussão tem uma responsabilidade muito grande e uma missão, que é, nós vamos discutir agricultura sustentável sobre a ótica do ambientalismo, e nós vamos peitar os ambientalistas, porque nós temos números extraordinários a favor de como o produtor se relaciona com o meio ambiente e transforma o grande vilão do ambientalismo mundial, que chama-se CO2, e como é que nós transformamos o CO2 no maior esteio da sustentabilidade da produção agrícola. Então, isso é, hoje, nessa nossa data de Dia Mundial de Conservação dos Solos, nos provoca, e já nós temos essa notícia para dar para o mundo, nos aguardem, nós vamos mostrar no momento adequado, porque para tudo tem momento, João. A gente, às vezes, quer comunicar as coisas, mas na sociedade não houve. Então, agora, nós queremos, nós temos uma missão de mostrar os dados de lavoura nessa revolução ambiental que vai, que com certeza é a garantia da sustentabilidade da produção de alimentos para sempre, porque a gente, quando preserva solo, a gente estuda o solo agrícola, João, é como a parte da superfície para baixo, que a gente não enxerga, e aí nós agrônomos temos uma missão de enxergar o que está embaixo da terra, na relação com a planta, e também a parte aérea. E nós temos, nós precisamos fazer essa conexão, que é do que está embaixo do solo com o que está em cima do solo, e principalmente, como que as plantas conseguem, por exemplo, vou ter dado um dado interessante aqui, a nossa safra de soja este ano, que a gente espera colher 60 sacos de hectare, a gente já sabe que um saco de soja, João, com 60 quilos, ele tem 54 quilos de carbono, oxigênio e hidrogênio, é o CO2 mais o hidrogênio da água. Por que nós vamos ter essa produção este ano? Porque teve água para fornecer o oxigênio, para formar o grão da soja, e também teve esse oxigênio da água, ele forma o alimento, forma o grão da soja, e o oxigênio da água, o hidrogênio forma o alimento, e o oxigênio é que nós respiramos a partir do momento que a planta libera isso através do processo fotossintético. Só que, João Batista, para a gente transformar, para a gente transformar em soja um quilo de carbono com oxigênio, a gente precisa sequestrar, a planta faz isso, sequestra 3,67 quilos de CO2. Isso não tem ninguém no mundo falando que para a gente, então, um saco de soja de 60 quilos, que tem 54 quilos de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles sequestram 200 quilos de CO2 por saco. Como nós estamos produzindo 60 sacos por hectare, João Batista, a gente sequestra 12 toneladas de CO2 por hectare para produzir, e isso são números assustadores, que nem Embrapa tem falado sobre isso, ninguém no Brasil tem falado sobre isso, e nós, amigos da Terra e da Biotecnologia, já sabemos, são números assustadores, e graças a Deus que tem esses números para transformar CO2 nessa tonelagem toda de soja que está transformando o Brasil no maior produtor mundial. Então é isso, então é um dia para a gente comemorar e dizer do prazer que temos em falar sobre esse assunto, e aceitar aí, colocar à disposição de vocês, para o dia que vocês forem discutir agricultura sustentável, nós vamos provar para vocês o que é a sustentabilidade e como é que o produtor está fazendo, transformando os principais componentes da sustentabilidade, transformando em grão de soja, em grão de trigo, em grão de milho, em carne bovina, em carne suína, em carne de frango, em leite, em tudo que o pessoal utiliza para se alimentar. Isso é uma, é a coisa mais ecológica que existe, que a natureza nos deu, e nós temos que saber nos relacionar com a natureza, e nós estamos sabendo fazer isso. Agora, não precisava, João, nós temos que pagar muito caro por isso, porque essa sustentabilidade, cujo principal componente é o CO2 desde que manejado pelo produtor rural, então, o produtor rural não podia ter que pagar tão caro como está pagando para sustentar o país nesse momento dessa crise que está aí, e o agronegócio está salvando o Brasil da Venezuela. Nós precisamos ser respeitados por isso e não é possível que nós semos os mais eficientes, os mais ecológicos, os mais conservacionistas do mundo, não é possível que a gente tenha que estar ouvindo ambientalista falso que não conhece meio ambiente e está aqui com uma visão comunista querendo nos desastrar no aspecto ambiental e no aspecto político através desse desastre que está aí contra o nosso presidente Bolsonaro, mas nós não vamos deixar. Então, assunto tem bastante, João, esse é um dia extremamente importante e a gente está feliz pelos resultados que tem e sabe do quanto nós podemos contribuir mais com o nosso Brasil em outros assuntos que a gente discutiu biotecnologia, a gente discutiu plantio direto, a gente trouxe aqui em Tupaceretá deputado Alvo Rebello para discutir código florestal que tem outro aspecto importante para nós discutir na questão ambiental que é o nosso corte florestal. Então, estamos aqui sempre à disposição, João, e dizer quanto a cumprimentar também pelo dia da conservação de solos, mas também pela contribuição que tu dá fazendo esse meio campo aí entre as pessoas que têm essas experiências para mostrar para o nosso produtor brasileiro e para o mundo e tu faz brilhantemente isso, essa tua missão de comunicar com a nossa sociedade e com os nossos produtores. É um grande prazer participar do teu programa. Alme Rebello, a gente veio da roça, sou aqui do interior de São Paulo, a maioria da população veio da roça e meu pai com pouca cultura, o senhor Cílio Olívio me passou dois ensinamentos, dois ensinamentos. Primeiramente, do jeito muito simples de falar, Alme? Primeiramente, ele disse assim, ele me ensinou a questão da justiça e da injustiça. Eu consegui diferenciar quando nós temos uma injustiça latente, foi quando eu percebi que isso acontecia no meio dos produtores que estavam sustentando o país e a dona Maria Sabina Olívia, minha mãe, complementava. É, mas quem muito abaixa mostra. Você começa a mostrar muito, você, quando você abaixa muito, você mostra a bunda. É disso que a dona Maria nos ensinava. Então, com essas duas noções Almir, da noção da justiça e da injustiça e da fraqueza de alguns, de covardia de alguns, eu confesso a você que eu andei muito tempo na minha profissão desanimado, desorientado, sem saber para que rumbo eu ia para poder fazer da minha arte, que é a comunicação, chegar até mais pessoas. Foi quando eu conheci pessoas como Almir Rebelo, foi quando eu conheci pessoas como Dirceu Gassheim, que, que me abriu os olhos, vocês me abriram os olhos, que havia um outro Brasil que não era mostrado pela imprensa, o Brasil do fundão, o Brasil da maioria da população que trabalhava e sustentava o nosso país. Eu precisei ir à Argentina e ver o que estava acontecendo com a transgenia para voltar para conhecer vocês e perceber que havia patriotas como você que teve que enfrentar baionetas do Olívio Dutra, do governo petista do Olívio Dutra, para vocês poderem fazer o nosso Brasil avançar. Conte-nos rapidamente esse momento histórico para que fique registrado para os nossos telespectadores de João Me Ribeiro. Bom, João Batista, então com essa experiência do plantio direto na questão ambiental, nós fomos surpreendidos com a eleição do Olívio Dutra quando ele teve apoio de produtores rurais, principalmente da fronteira, o pessoal votou muito nele para ver o que ia acontecer. E nós pensamos assim, bom, então vocês vão ver o que vai acontecer, porque a gente já conhecia o projeto comunista do PT, eu já vinha estudando o PT desde a minha formatura, na faculdade, e também eu acompanhei o Foro de São Paulo. Então eu estava sabendo ir no Foro de São Paulo, então eles definiram o que eles iam fazer aqui no Brasil. E depois quando a gente veio, João Batista, a parte mais emocionante dessa história foi como eu sabia que o projeto deles era comunista e eles tinham que destruir o produtor rural. Quando veio a questão da biotecnologia, então eles enganaram todo mundo dizendo que eles eram contra multinacional, porque era a questão da monção. E não era nada. Eles queriam ir destruir o produtor, inclusive me disseram aqui quando eles vieram com a polícia que o grande projeto deles era o comunismo para a América Latina, a criação da URSAL, e eles tinham que destruir o produtor rural, os grandes produtores tinham que destruir, e eles não sabiam como, porque o plantio direto tinha dado essa condição de áreas produtivas. Então, normalmente, se desapropriava por improdutividade, e eles não podiam fazer isso porque as áreas do plantio direto eram super produtivas. Então, eles teriam que ter uma maneira, e a maneira, o motivo pelo qual eles poderiam desapropriar era a ilegalidade do plantio dos transgênicos. E aí, João Batista, foi sinceramente um grande desafio para nós. E aí, Deus nos iluminou muito, a gente rezou, a gente discutiu muito, e como classe agronômica, a gente sabia que nós teríamos que estudar tudo isso para passar para a sociedade uma mensagem que fosse verdadeira, que não enganasse ninguém, e que fosse importante para o país. E nós sabíamos também o tamanho dessa importância que ia ter para o nosso país, para o mundo, mas principalmente para o nosso Brasil. Então, quando eles vieram aqui com equipes de fiscalização para desapropriar as propriedades que plantassem transgênico, inclusive com um técnico que era agrônomo, e o pai dele plantava transgênico em tupancelitã, e o pai, aliás, o filho, estava entregando o pai para a polícia, para o pai ser preso e para o pai ser desapropriado, para o pai perder a propriedade toda, por causa da ideologia do filho abraçado com o PT. Então, nós dissemos para o filho, aqui não, aqui tu não vai entregar teu pai, se tu entregar teu pai, nós vamos defender, e assim nós fizemos, e também conseguimos unir o produtor, que não adiantava o cara ter uma hectare, ter duzentas, ou ter dez mil, menos cinquenta mil hectares, a importância era que cada um era um, e nós tínhamos que estar todos unidos, e nós conseguimos unir o produtor rural, e foi a primeira grande vitória, João Batista, contra o comunismo, porque nós sabíamos, que nós estávamos ali enfrentando, era a nossa guerra contra o comunismo, porque eles diziam que eles queriam implantar no Rio Grande do Sul, no Brasil, e que eles queriam domar primeiro os gaúchos, porque depois os mais difíceis de domar na América seriam os argentinos, então os gaúchos seriam a prova de fogo no Brasil, e aí nós entendemos, e por isso que eu tenho muita alegria, quando a gente fala sobre esse assunto, porque nós agimos não como gaúchos, nós agimos como brasileiros, e como brasileiros que amamos o nosso país, a gente tem, é muita motivação agora, quando o nosso presidente precisa muito de nós, a gente está passando por uma situação bastante parecida, porque eles não conseguirem implantar o comunismo destruindo o produtor rural, agora eles estão tentando impor o comunismo através do STF, que é o principal canal de implantação do comunismo no Brasil, e aí a nossa sociedade precisa se acordar, mas aí, quando a gente viu chegar aqui um pelotão de choque, um governo dizendo que queria destruir o produtor para implantar o comunismo no Brasil, aí nós pensamos nos filhos, pensamos nos netos, pensamos nos bisnetos, e eu agora que já tenho neto e neta João Batista, então a gente é super motivado, nós estamos super motivados a dizer para o nosso presidente, a dizer para os produtores brasileiros, vocês que estão assistindo esse nosso programa, vocês são muito mais importantes do que vocês pensam, por quê? Porque vocês estão produzindo o alimento que está salvando o Brasil da pandemia, e vocês são democráticos, vocês acreditam no país, o nosso país hoje tem que ter tecnologia para continuar alimentando o mundo, o mundo precisa muito do Brasil, e precisa de nós, e nós temos vários desafios, e um desafio que nós precisamos enquanto produtores rurais, é porque aquela vez, João Batista, a gente quis conversar com os produtores mais idosos, e eles achavam que não valia a pena enfrentar a polícia para impedir o comunismo, eles achavam que, deixa assim, que seja lá o que for, e nós conseguimos pegar os jovens, pegamos os jovens e dissemos, ou vocês participam junto conosco, ou vocês ficarão sem terra, e aí a gente conseguiu se mobilizar, e hoje eu estou vendo que o nosso jovem está desmotivado, ele está achando que está tudo bem, ele está achando que se ele colher, fazer uma super safra de soja, e comprar caminhonete nova, e comprar máquina nova, e está com dinheiro no bolso, ele chega, não precisa mais, ele está muito enganado, porque o que está ameaçando ele não é as contas, não é o custo de produção, o que está ameaçando ele é a liberdade, é isso que o nosso presidente está dizendo, é a democracia, e nós não podemos nos subjulgar ao comunismo que está aí, para ser implantado no Brasil, e para isso, eu quero dizer para os pais que estão nos ouvindo, chamem os seus filhos, dialoguem com seus filhos, mostrem o perigo para eles, por quê? Porque se nós não se unir, e não salvar o Brasil, defendendo a liberdade e a democracia, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, serão escravos de vagabundos, de bandidos, e nós não merecemos isso, o nosso Brasil não merece, e o mundo não merece, porque hoje, o Brasil, João Batista, é o país que está capitaneando no mundo, a defesa da liberdade e da democracia, nós temos essa importância no mundo, e o plantio direto, e a biotecnologia, e a conservação de solos, nos colocaram no patamar de primeiro mundo, nós somos, somos autoridade, nós somos líderes mundiais, em termos de produção de forma sustentável, então, eles têm que nos respeitar, não vai ser o Macron da França, não vai ser um baile dos Estados Unidos, não vai ser ninguém, que vai vir aqui, e vai querer ensinar a nós, o que nós temos que ensinar para eles, agora, quando a gente teve que enfrentar tudo isso, João Batista, nós conseguimos nos unir com a classe científica, conseguimos esclarecer a classe política, porque a decisão seria política com a aprovação de uma lei de biosegurança, nós sabíamos que nós não íamos conseguir isso se nós não tivesse o apoio da mídia, e o apoio da mídia, ela foi, ela continua, uma rede globo de televisão era contra nós aquela vez, procurou fazer de tudo para arrebentar conosco e não conseguiu, e não conseguiu por causa de você, porque quando você, através do canal rural, conheceu a biotecnologia, e começou a falar essa linguagem do produtor e mostrar essa revolução no desenvolvimento e na ciência mundial, na produção de alimentos, nós conseguimos atingir a sociedade que entendeu que nós estávamos defendendo o que era melhor, porque nós éramos os primeiros consumidores, então, tu tem essa contribuição, você também é um grande brasileiro, porque a gente teve a mídia que tu colocou à disposição, abriu esse canal de comunicação com a sociedade, e foi com a ciência, com a política e com a mídia, com a comunicação, que nós vencemos essa guerra, e eu não tenho dúvida, João Batista, que nós estamos tudo na mão, mais experientes agora para ajudar o nosso presidente, e cobrar dos nossos senadores e deputados que criem vergonha, criem vergonha e sejam brasileiros como nós somos, se eles achar que no Brasil não tem exemplo a seguir, tem sim, tem o produtor rural, nós estamos aqui e não vamos deixar essa peteca cair, vamos, só que nós precisamos nos comunicar melhor com o nosso ministro do meio ambiente, que é um excelente ministro, com o ministro da ciência e tecnologia, com o ministro das relações exteriores, com o ministro da casa civil, com o presidente da república, com o vice, nós temos que se aproximar para eles sentirem que eles estão num país que é o mais desenvolvido no mundo, nesses quesitos que são questionados hoje pelo mundo. Então, agora eu sei que o presidente está assinando uma carta dizendo que a Amazônia, ele vai acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, tudo bem, tem que fazer isso mesmo, agora tem que dizer para o Biden assim, olha, nós vamos acabar com o que é ilegal aqui, mas não vai ser impedido de nós desenvolver e explorar o que tiver que explorar no nosso país com os melhores cuidados ambientais que nós sabemos fazer. Então, nós estamos aqui para ajudar a alimentar o mundo, vamos fazer sem nenhum problema e vocês nos respeitem. Por quê? Muito bom. Porque eles acham que o Brasil é a quinta coluna, é colônia e eles não admitem que nós tenhamos um nível de desenvolvimento maior do que eles já têm. Eu não respeito, aliás, eu só respeito a União Europeia porque eles são mais velhos do que nós. A nossa internet está muito fraca e nós estamos com problema de energia, então nós temos que interromper e agradecer a sua participação, agradecer o seu entusiasmo porque é através desse entusiasmo que a gente vai em frente e nós vamos voltar a conversar mais vezes aqui no Tempo e Dinheiro contando sempre com a sua colaboração e o seu entusiasmo, Almir Rebelo. Muito obrigado para o presidente do núcleo Amigos da Terra de Tupaciretana do Rio Grande do Sul. Até a próxima, Almir. Amigos da Terra de Tupaciretana Amigos da Terra